O bicho está aqui dentro O bicho do mato Está aqui dentro O gachinho O bicho está aqui O bicho está aqui dentro O bicho está aqui dentro Ele subiu no pé de mão Ele subiu lá no pé de mão agora Se eu tivesse Se eu tivesse com um pau Um pau forte Eu tinha matado Ele subiu no pé de mão agora Ele subiu no pé de mão agora Ele subiu no pé de mão agora Ele subiu no pé de mão agora